E finalmente a gente pôde conferir o trailer de Super Mario Bros, que deve ser lançado em março de 2023 nos Estados Unidos. Além de trazer dois diretores incríveis, Aaron Horvath e Michael Delaney, responsáveis por Teen Titans Go, o filme vai ter a narração na versão americana de nada mais nada menos que Chris Pratt, que será o Mario, e Anya Taylor-Joy como princesa Peach, além de Jack Black como Bowser. No entanto, a gente precisa falar aqui Rafael Rossato, que fará a dublagem do Mario aqui no Brasil. Ele conseguiu conquistar a internet depois de um internauta americano elogiar o sotaque do dublador. Cheio de referência aos jogos e com uma animação impressionante, a gente não podia deixar de falar dele aqui no canal. Então pega a pipoca, arruma a sua postura, porque você vai descobrir os detalhes que você perdeu no trailer do Super Mario Bros. Eu sou o Andrade e você tá no canal Teen Vídeos. E caímos de cara no trailer ao conhecer um castelo de gelo e neve e uma cidade gigantesca de neve ao fundo. Na mesma cena, a gente tem a ilha de lava do Bowser flutuando até a cidade com a ajuda de estranhos pilares de lava que saem da própria ilha. Tem também uma gigantesca estátua da cabeça do Bowser na frente do castelo dele. E essa cena você já deve ter visto em alguns dos jogos, mas dessa vez provavelmente é uma referência clara ao Paper Mario de 64, que tem uma parte da cabeça do Bowser em sua ilha voadora. Quando a gente finalmente vê o castelo de gelo, a imagem é impressionante. Com certeza o pessoal da criação deve ter trabalhado muito nesse cenário. No entanto, esse deve ser apenas um dos reinos, porque Bowser tá tentando tomar o poder de diversos locais, com o reino cogumelo sendo provavelmente o último. Quando o castelo começa a derrubar o reino de gelo, a gente tem uma visão superior de toda a ilha do Bowser, e que vista meus amigos. A animação tá incrível. Ao que parece, o lugar vai ser uma fortaleza, e o castelo realmente vai ficar no vulcão ao fundo, que também tem uma estátua do Bowser com uma cascata de lava saindo da boca. Existem também algumas pontes, e no fundo, torres. Em seguida a gente vê Kame, que um velho assessor do Bowser surgir entre uma nuvem de fumaça roxa. Na versão americana, o personagem é dublado por Kevin Michael Richardson, um dos grandes dubladores americanos da atualidade. Próximo dele, a gente vê um exército de Koopa Troopa, que deve dar trabalho aos heróis, mas nada de Goomba Troopa na cena. No canto direito, a gente vê um Koopa para a troopa com casco azul, asas e espinhos, que é um tipo nunca visto antes nos jogos. Já o da esquerda, tem ombreiras com espinhos. É, parece que a gente vai ter novos desafios pela frente, com tropas que fazem elementos de muitas versões dos jogos. E finalmente Bowser surge da tela, em toda sua grandeza. Logo depois, a gente vê o grande exército reunido, se preparando para a possível batalha, que devemos ver completa no filme. E dá só uma olhada nos canhões que alguns deles carregam. Me diz, eles não lembram muito os Bullet Beals? É, não dá pra negar que Bowser vai causar um tremendo estrago no filme. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então a gente vê dois Koopa de perto, um deles claramente assustado, se escondendo no casco que parece ser amarelo. Essa cor a gente já viu antes, também no Paper Mario, The Thousand Year Door. O outro tem um tapa-olhos, que também a gente não consegue reconhecer. Quando a porta do castelo abre, a gente vê um exército de pinguins, mas não se engane. Você deve ter visto por aí que esses seriam Bumpties de Super Mario World 2 e Yoshi's Island, lançado em 95. A realidade é que é um easter egg especial para os amantes de Super Mario 64, Super Mario Galaxy, Mario Kart e Mario Party, porque são os pinguins que aparecem nessas versões. No entanto, nas divulgações, o rei realmente parece ser o rei pinguim. A gente só espera não precisar ver algum deles serem jogados de um desfiladeiro, como foi no jogo. Falando em oportunidade de deixar algo passar, lembra daquele live action do Mario lançado em 1993? Eu ainda tenho pesadelos de noite com as imagens dos atores em cena. Mas eu tô feliz em saber que a gente tem uma animação dessa vez. Mas voltando ao trailer, os pinguins até tentam revidar. Mas parece que as bolas de neve que jogam não fazem nenhum efeito em Bowser, que tá na linha de frente do exército. E encara os pinguins com frieza. Quando uma das bolas de neve derrubam o Kupa Trupa, a gente vê com mais clareza o Paratrupa de Casco Azul. E surpresa! Parece que as asas dele sumiram. E a gente ainda tem a chance de ver um dos Kupas, no fundo, tirar o tapa-olho pra dar uma olhadinha na cena em um momento bem engraçado. A cena rapidamente se altera pra Kamek. E no fundo, a gente pode ver que o rei pinguim tá sendo mantido refém. Kamek, então, usa seu poder rosa pra tirar os pinguins do caminho, pra que o alcance ao reino seja ainda mais fácil. E pra garantir, os Kupas ainda os mantém no chão. Novamente, a cena se altera e a gente tem uma visão da gigantesca porta do reino. Na parte superior, a estrela, onde possivelmente vai estar todo o poder atrás do qual Bowser tá pra se tornar ainda mais poderoso. Em seguida, o castelo é atacado por um jato de fogo e lava, o que causa a queda completa do lugar. Momento em que provavelmente o vilão conseguirá pegar a que será uma Power Star. Mas se a gente tá vendo isso no trailer, esse deve ser apenas o início da história. E ele precisará ir atrás das demais. Ainda tá aqui com a gente? Então comenta hashtag Power Up pra gente saber que você ainda tá acompanhando. Finalmente, a gente vê Mario voar até o reino dos cogumelos. Através de um... Adivinha? Um cano verde. Esse sai de uma parede, onde a gente vê uma estrela que Bowser deve tá indo atrás. Outro reino que provavelmente vai aparecer é Sarasaland, casa da princesa Daisy. O rumor surgiu depois dos fãs apontarem que o símbolo da princesa tá no pôster do filme, sobre o cogumelo roxo. Mas pra gente ter certeza, só assistindo mesmo. Quando o Mario é visto com clareza caído no chão, a gente consegue analisar um pouco mais dos gráficos do filme, com detalhes incríveis da roupa do Mario. Vale falar que quando ele rola pela grama, a gente vê uma borboleta amarela voando, sendo uma referência bem importante do final de Super Mario Galaxy. Assim que o Mario se levanta, seu olhar recai sobre o local, e pelo que parece, o personagem não tem a menor ideia de onde é. Se você olhar com calma no corte superior, vai conseguir notar Chips Chips, os adoráveis peixinhos vermelhos dos jogos. Logo, a gente vê pássaros brancos voarem, e talvez você não lembre deles. Mas os produtores provavelmente trouxeram uma referência ao Super Mario Odyssey, que tá cheio de pombas brancas como essas. A gente também pode observar pequenos vermelhos e verdes Beanie Birds lançados no Super Mario 3D. É nesse momento que a gente escuta um som bastante específico, que pode ser uma referência ao Super Mario Sunshine. É nesse momento que a gente vê Toad. O personagem parece estar vestido no maior estilo explorador, com um cajado e uma mochila, com toalha e caneca presa a ela. E parece que dessa vez a produção escolheu incluir dentes nele. Depois, Mario e Toad correm pelo reino dos cogumelos, com um amigo sendo sempre mais rápido que Mario. Na imagem, a gente consegue ver que a grama das colinas tem o mesmo detalhe em zig-zag dos jogos, e até as montanhas de cores diferentes. Lá no topo, um castelo que lembra muito o de Super Mario Odyssey, só que é rosa. Surge a logo inspirada na logo do Super Mario Brothers. Da logo, a gente segue rapidamente pra uma cena frenética do Luigi correndo dos Dry Bones, ou quebra-ossos, como você deve conhecer. Claro, a gente lembra deles com os olhinhos amarelos e não vermelhos como fogo. Eles estariam sendo controlados pelo Bowser? Eles, inclusive, lembram os olhos dos Dry Bowsers. O lugar em que a cena acontece parece ser uma floresta obscura, e muitos fãs estão imaginando que enquanto Mario foi pro reino dos cogumelos, Luigi sem querer acabou ali. E com toda a carreira, Luigi se aproxima do castelo de Bowser, e a gente nota isso pela bandeirinha no topo. Mas claro, a gente precisa esperar pra conferir de perto. Pra tornar a cena mais leve, a produção trouxe os Dry Bones tropeçando nas próprias cabeças que caem e continuam correndo atrás do personagem. Quando Luigi finalmente alcança o castelo, entra rapidamente e tenta mantê-los longe, finalizando o trailer com uma boa chamada pro longa. Parece que a Universal decidiu mesmo se manter fiel aos jogos, incluindo tantas referências quanto eram possíveis. E durante o filme, a gente tem certeza que vão surgir milhares de novas. Você notou alguma referência que a gente esqueceu de incluir aqui? Conta pra gente nos comentários. Aproveita pra curtir o vídeo e se inscrever no canal pra acompanhar tudo que a gente tá preparando pro lançamento de Super Mario Bros. A gente vai ficando por aqui em mais um vídeo. Até a próxima!